Voltamos aqui na sequência do programa Nossa Terra, Nossa Gente, nessa manhã de domingo gostosa, nossa senhora, hoje já teve coisas boas aqui, tudo que é bom passando por aqui, de música, nossa musicalidade é coisa rara aqui em Sergipe, para todo o Brasil, até o Chucalho tocando aqui na Fazenda Nossa Terra, Nossa Gente, esses vaqueiros não é de brincadeira, rapaz, os caras são demais, nós vamos trazer agora um cabo apaixonado, o príncipe do brega, meu amigo Sérgio Silva, cadê ele? Vem para cá, Sérgio, tudo bem? Como é que vai? Tudo bem, meu amigo, eu quero agradecer a Deus primeiramente e o convite do meu amigo Sérgio. Deus ainda é o homem. E essa programação muito linda que você faz no Estado de Sergipe e no Brasil todo, nesse programa Nossa Terra, Nossa Gente. Isso é muito bom, eu estou satisfeito, eu agradeço a Deus, como eu falei, a você, por ter realmente recebido esse convite tão maravilhoso. Graças a Deus, a gente está fazendo aquilo que a gente pode, defendendo a nossa musicalidade sergipana, defendendo nossos artistas, e é mais do que o nosso dever aqui na TV APRP, fazendo esse programa maravilhoso que é Nossa Terra, Nossa Gente, mostrando a Nossa Terra e mostrando a Nossa Gente, sempre aos domingos, de 11 ao meio-dia. E você é um dos nossos convidados, de uma vez por muitas, que virá aqui pisar nesse solo aqui da TV APRP. Muito obrigado, meu amigozinho, eu espero ser convidado várias vezes, porque esse programa é demais, está bombando muito. Isso mesmo, então, gente, vamos trazer ele, o Príncipe do Brega, o nosso amigo Sérgio Silva, e cantando muita paixão e muito brega, então, meu bregaço! Cheguei em casa e não encontrei A dona do meu coração Abri a porta e saí gritando Louco de paixão Cheguei em casa e não encontrei A dona do meu coração Abri a porta e saí gritando Louco de paixão Roberta, Roberta, Dona do meu coração Roberta, Roberta Faça assim comigo, não Roberta, Roberta Dona do meu coração Roberta, Roberta Faça assim comigo, não Eu procurei toda a cidade, não encontrei ela não Alguém me disse que fugiu de Itaques com o Ricardão Eu procurei toda a cidade, não encontrei ela não Alguém me disse que fugiu de Itaques com o Ricardão Roberta, Roberta, dona do meu coração Roberta, Roberta, faça-se comigo ou não Roberta, Roberta, dona do meu coração Roberta, Roberta, faça-se comigo ou não Eu procurei toda cidade Não encontrei ela não Alguém me disse que fugiu de Itaques Com o Ricardão Eu procurei toda cidade Não encontrei ela não Alguém me disse que fugiu de Itaques Com o Ricardão Roberta, Roberta Dona do meu coração Roberta, Roberta Faça-se comigo não Roberta, Roberta Dona do meu coração Roberta, Roberta Faça-se comigo não Roberta, Roberta Dona do meu coração Roberta, Roberta Faça-se comigo não Roberta, Roberta Dona do meu coração Roberta, Roberta Oh, morena achou nada demais Cadê a Roberta, rapaz? Essa Roberta tá judiando o nosso amigo aqui, o Sérgio Silva Roberta, não faça isso não, isso dói Isso dói, essa é de doer dentro, viu, vaqueiro? Roberta, não faça isso com o vaqueiro, rapaz, não judei tanto esse homem É apaixonado demais, é a Roberta Ligudiana Sim, 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 essa Roberta realmente é uma história muito longa na minha vida Certo, certo Ela botou ponta, rapaz, e eu fiquei doido Foi não, ele me mandou muxiar E aí Mas você sabe que ponta não dói, né? Não dói É uma coisa que bota na cabeça da gente Certo Para confundir Não, o pessoal fala que ponta não dói, mas lateja muito, não? Sim, sim, às vezes sim Esse cara não é demais, viu Esse é o meu amigo Sérgio, né? O Sérgio Silva, o príncipe do Brega É brincadeira, a gente tá brincando aqui, né? Positivo, isso é bom Ponta dói, ponta não dói Isso é bom demais Lateja não, lateja não Claro, claro, claro É uma postema, maquinha Pois é, isso é brincadeira aqui no nosso programa Nossa Terra Nossa Gente Você segura só um pouquinho aí que eu quero agradecer aqui Ao nosso apoio cultural, a madeireira Padre Cícero, atacado de varejo, a maior diversidade de madeira do mercado Madeira pra qualquer tipo de telhado, qualquer tipo de construção Força PVC, portas e muito mais Aceitamos encomendas de portas trabalhadas Quer uma porta trabalhada aí pra sua casa? Vá lá e faça a encomenda que é boi correndo e boi valendo A madeireira Padre Cícero fica na Avenida São Cristóvão número 4171 Aqui no Orlando Dantas, na nossa querida Aracaju, a capital Sorriso do Nordeste do Brasil Fale pelos telefones 079-3251-6544-3251-3092 Que será bem atendido Vamos cantar mais uma pra nós ir-se embora, né? Tá chegando a hora do programa terminar nessa manhã de domingo gostosa Muito bem Quero lhe agradecer Por hoje o programa Vou deixar ele cantando, hein, gente? Vou deixar ele cantando aqui pra esse povo Vão, amigo, que se ligam com a gente Muito obrigado a todos pelo carinho que vocês têm com a gente aqui do programa Nossa Terra, Nossa Gente e todos da PRP, aqueles que vestem realmente a nossa camisa Porque aqui é a casa da cultura, é a casa do artista, é a casa do nosso povo Pois é, meus amigos, glória a Deus nas alturas para ir até os homens de boa vontade Queremos agradecer a todos indistintamente o nosso muito obrigado E domingo tem mais Voltaremos aqui trazendo alegria novamente Para o nosso povão sertanejo do Brasil E até lá, até lá, Sertã! Música Mujer, o que é que você tem? Está esquisita demais De noite naquela cama Música Nunca me satisfaz Eu te dou meu carinho Eu te dou meu amor Porém você me rejeita Fazendo de conta Que ali não estou Porém você me rejeita Fazendo de conta Que ali não estou Deixa meu bem Deixa meu bem Me fazer amor Estou precisando Carente estou Eu sou seu marido Não faz isso não Estou apaixonado Estou apaixonado Louco e ciúmado E doido de paixão Música Eu sou seu marido Não faz isso não Estou apaixonado Louco e ciúmado Louco e ciúmado Doido de paixão Doido de paixão Música 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 Legenda Adriana Zanotto